Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre homens ricos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Eu estou fazendo este vídeo porque eu li uma reportagem onde a Vera Fischer falava diversos assuntos, sendo que um deles ela mencionou aí a questão do homem rico, né? Que muitas vezes o homem rico pode oferecer somente migalhas aí para a mulher. E quando ela falou isso eu comecei a pensar muitas coisas, sabe? Quantas mulheres já ouviram assim, ai, casa com homem rico... As mulheres elas não são incentivadas a serem ricas, né? Nenhuma pessoa chega e fala assim, ah, você vai estudar, vai ter boas condições, vai ser uma empreendedora, vai ser uma mulher de negócios, uma mulher rica, por que não, né? Não, muitas vezes ela ouve casa com homem rico... E assim, eu acho que existe algo muito complicado em você estar com uma pessoa aí pela riqueza. Primeiro porque esse cara pode jogar a tua cara, né? Pode, como a Vera Fischer falou, te dar apenas migalhas, né? O que adianta você estar com um cara rico, mas que não te valoriza, não te dá amor, não te dá carinho, né? E a mulher ela tem um potencial para conquistar as coisas por ela mesma, né? Nada melhor do que você ser uma mulher independente, do que ter sua própria grana e não depender de ninguém. Ainda que você não seja rica, mas, sabe, ter uma vida bem estruturada, uma vida bem estabilizada financeiramente. E é possível, sabe? Ainda que seja difícil, óbvio, né? Porque vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Mas, cara, a gente consegue, sabe? Não precisa de homem para bancar, de homem rico para você crescer na vida. Com seu talento, com seu esforço, você vai com certeza conseguir. É que eu acho bem difícil um homem rico ser, muitas vezes, generoso, gostar realmente da pessoa. Porque o rico, ele tem tudo aquilo que ele quer. Ele tem todo tipo de mulher que ele quer. Geralmente são caras que tem de tudo, tem várias mulheres, não são muito generosos, inclusive. Não vai pensando que, às vezes, casando com rico, ele vai... Tem rico, inclusive, que é bem mão de vaca, né? Que, para abrir a mão, é uma tristeza. E, assim, quando a mulher é jovem, ela recebe algumas propostas que, aparentemente, são tentadoras, né? Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não é tentador. É tentador. Um cara te dá tudo, assim, fala que vai te dar tudo, sabe? Tudo que você imaginar, claro. Só que, assim, você tem que pensar, colocar a cabeça para pensar na hora. Primeiro, sua juventude não vai durar a vida inteira. Segundo, vai estar com esse cara. E se ele não for bacana? E se ele começar a te tratar mal? Porque muitas mulheres acabam também ficando com esse tipo de cara. Param de trabalhar. Depois, para voltar para o mercado de trabalho é mais difícil, né? Isso quando os caras nos separam e tiram tudo da mulher. Enfim, eu acho que o melhor mesmo é você correr atrás, você ser a mulher rica da relação. Não precisa casar com homem rico, não. Você vai ser rica. Você pode ter condições em todos os sentidos de correr atrás dos seus sonhos e conquistar por você mesma. Claro, se aparecer um cara, né? Gente boa, bacana e rico, por que não também? Não estou falando que você não deve ficar com uma pessoa rica, não é isso. Eu estou falando que a motivação inicial e fundamental não tem que ser o dinheiro, né? Eu acho que ficar com uma pessoa por dinheiro é muito medíocre, é muito limitante. É muito pequeno na realidade, diante de todas as possibilidades que você tem, né? E muito mais do que cara rico é um cara trabalhador. Isso eu sempre falo aqui. Um cara batalhador, um cara que vai fazer o corre junto com você, um cara que vai te ajudar aí no dia a dia. Isso é infinitamente melhor, porque os dois vão crescer juntos, os dois vão alcançar juntos patamares muito altos, aí com união, com força, apoiando um ao outro. Então tem que tomar cuidado com isso, com esse pensamento, né? E também não trocar a sua juventude, porque geralmente homens ricos são mais velhos e eles ficam com mulheres mais novas, né? E hoje também tem o Chega Daddies, o Chega Babies, que são homens mais velhos, geralmente muito ricos, que patrocinam aí mulheres mais novas, em troca de afeto, em troca de sexo, em troca de tudo aí. A vida é de cada um, mas a gente tem que prestar muito atenção com o que a gente faz com a nossa vida, porque como eu falei, a juventude ela é um sopro, passa muito rápido. Aproveite sua vida, invista em você, estude, faça coisas que vão fazer você crescer como ser humano, que eu tenho certeza que vai parecer uma pessoa bacana. E não paute sua vida somente por interesses financeiros, porque tudo passa, inclusive o dinheiro. E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, parece um click. E você, já se não é inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!